Compromisso com desenvolvimento e justiça social. Mais importante que as Olimpíadas é o que vai ficar depois. Muitas crianças e jovens não praticam esporte nem na escola e as vilas olímpicas estão abandonadas. Não adianta fazer um evento só para turistas. É preciso deixar uma marca para quem vive na cidade, formar o atleta do futuro e incentivar os sonhos através do esporte. Partido da República. Quem gosta do povo, vem com a gente. Olimpíadas.